Deixar um recado aqui, mais uma vez, sem te deixar um abraço e as vossas condolências aí ao nosso grande irmão Marcos Falco, que trouxe a portela até aqui. Salve, salve Marcos Falco! Salve, salve Marcos Falco, que trouxe a portela até aqui. Salve Marcos Falco, que trouxe a portela até aqui. Salve Marcos Falco, que trouxe a portela até aqui. Salve Marcos Falco, que trouxe a portela até aqui. Salve Marcos Falco, que trouxe a portela até aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.